A Secretaria Municipal de Educação de São Paulo desenvolveu neste ano de 2012 o Programa de Prevenção de Acidentes e Primeiros Socorros da Rede Municipal de Ensino. Com o objetivo de contribuir para a prevenção e redução de acidentes, o Programa habilita equipes escolares frente aos problemas clínicos que podem ocorrer na escola. A Secretaria Municipal de Educação instituiu o Programa de Prevenção e Acidentes e Primeiros Socorros na Rede Municipal de Ensino, que prevê cursos de treinamentos e primeiros socorros para servidores da rede, um projeto piloto com treinamento em massa para alunos do quarto ano do ciclo 1, a distribuição de material de kit de primeiros socorros para todas as escolas e o distribuidor automático para as escolas com mais de 1.500 pessoas que circulem por dia. No curso de primeiros socorros, para profissionais que não são da área da saúde, você ensina basicamente cuidados de ressuscitação cardiopulmonar, que a gente chama de reanimação, e cuidados de primeiros socorros, como você trata ou como você aborda inicialmente um desmaio, um quadro de sangramento, convulsão, fraturas, acidentes com animais peçonhentos, cobra, insetos, quadros de alergia. O curso tem a duração do dia todo, na parte de manhã são ensinadas todas as técnicas de primeiros socorros, então desde a abordagem da segurança do local, a segurança do socorrista, como o pessoal vai abordar a vítima, e no período da tarde são feitas todas as técnicas de RCP, compressões, ventilações, e toda a sequência rápida até que enxergue o suporte avançado. É algo muito diferente, porque na escola, no dia a dia, às vezes nós nos deparamos com situações que você não sabe como resolver, e hoje aqui a gente tem uma ilustração, uma coisa bem real do que a gente pode fazer, como a gente pode ajudar, o ser socorrista, o que é, e eu estou achando muito interessante. Eu vejo o quanto é importante a gente ter, pelo menos, uma noção de primeiros socorros, para a gente poder fazer um atendimento até que chegue o SAMU, que a criança possa ser socorrida por alguém, por um médico. A informação, não somente teórica, mas na prática, como nós estamos vendo aqui no curso, é muito necessária e muito válida. A Secretaria Municipal de Educação contratou o Hospital do Coração e a Fundação Zerbini para pôr em prática o programa que conta com aulas teóricas e simulações que reproduzem de forma interativa, através de cenários e manequins, situações de emergência, para capacitar os participantes de forma prática e segura. As escolas receberão um kit de primeiros socorros, elaborado especialmente para que os profissionais da educação das unidades possam utilizá-lo a partir do conhecimento adquirido no curso. Ele é bem completo, tanto de luvas, como colares cervicais, mantas para imobiliar estado de choque, como termômetros, sorofisiológicos. Durante o curso é mostrado para todos os alunos e eles utilizam todos os materiais para ter aderência, se familiarizar com os materiais que utilizam. Além da capacitação da equipe escolar, está previsto no programa um projeto piloto, que visa orientar alunos do quarto ano do ensino fundamental, a fim de incentivar o protagonismo juvenil na prevenção de acidentes e, de quebra, disseminar o conteúdo aprendido com seus familiares. Nós estamos tentando mudar um conceito que existe no país, esse conhecimento não é um conhecimento disseminado entre as pessoas, de como atender um quadro de parada cardiorrespiratória. E ensinar uma criança nessa faixa etária a saber pedir por ajuda numa situação de emergência e saber fazer algo enquanto essa ajuda não chega, o SAMU, o Corpo de Bombeiros, é algo fundamental. Vai aumentar muito a chance de sobrevivência de um parente ou de um colega próximo dessa criança. Quando você precisar de ajuda, você liga para lá e fala, ah, se você estiver sozinho, você fala, eu estou sozinho aqui e o responsável, que estava junto comigo, ele está se sentindo mal, está desmaiado, está desacordado. Aí eu estou precisando de ajuda. A parte que eu mais gostei foi a mensagem cardíaca no boneco. O curso de primeiros socorros atinge cerca de 12 mil servidores e 1.300 alunos do ensino fundamental. Ao final do curso, os alunos recebem uma certificação dada pela American Heart Association, que regula mundialmente as instituições que podem desenvolver esse tipo de treinamento. Eu acredito que ao final do curso eles se sintam seguros, calmos, para prestarem os primeiros socorros e saberem quais atitudes eles devem tomar e quais atitudes que eles não devem tomar para agravar a situação. Eu achei muito legal, principalmente porque vai que acontece de verdade, né? Ah, eu vou chegar em casa, vou falar para os meus tios, para os meus pais, toda a informação que eu aprendi. Associar teoria à prática é fundamental, né? Onde nós, professores, funcionários, seremos os multiplicadores. Eu estou achando muito interessante, muito legal para eu passar para os colegas na escola. É muito importante. Com certeza, traz mais segurança para o professor, sim. Obrigado. 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 Obrigado.